Gi, você tem que se importar com o seu sonho e nunca deixe que digam que você não vai ter sucesso em alguma coisa. Pelo contrário, mostre pra todo mundo que você é capaz. Estude, treine, se esforce, tire notas boas na escola e mostra pro mundo que você é capaz de realizar o seu sonho.